Bom dia turminha do quarto ano, voltei aqui com a nossa aulinha de história agora. Eu quero que vocês peguem o livro e abram na página 14, onde tem Caminhos do Tráfico Atlântico. Bora lá! A gente viu na aula passada, sobre aí a travessia do Atlântico, né? Como os negros vinham pra cá em navios negreiros, também conhecidos como tumbeiros. Eles vinham pra cá em uma situação muito difícil, né? Vinham ali nos porões dos navios, com pouca ventilação, pouca comida. Péssimas, em péssimas condições. Então, vieram pra cá, né? Entre os séculos XVI e XIX, milhares de homens e mulheres negros que perderam sua condição humana ao serem capturados e transformados em mercadoria, né? A gente viu, a gente vai ver hoje os caminhos do tráfico do Atlântico. Tem assim, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, entre 1531 e 1780, desembarcaram na colônia cerca de 1.895.500 pessoas na condição de escravos. Depois, no período compreendido entre 1781 e 1855, desembarcaram aqui 2.113.900 pessoas escravizadas. Isso significa que cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças desembarcaram no Brasil colonial como escravos entre os séculos XVI e XIX. Gente, é muita coisa. 4 milhões de homens, mulheres, crianças desembarcaram aqui na condição de escravos. Muito triste, muito por isso que o nosso Brasil não é tão diversificado. Existem muitos negros aqui devido a essa descendência que a gente tem dos africanos. Aí tem aí, ó, o mapa a seguir mostra os principais portos de onde saíam os escravizados no continente africano e os principais portos de chegada dessas pessoas aqui na colônia. Observem. Então, tem os principais portos de lá da África, de onde eles saíam. Lembram que o tia falou que de lá, né, lá na África, três regiões ficaram bastante conhecidas como estarem mandando esses escravos pra cá. Foi Angola, Moçambique e Nigéria. Vocês lembram? Pronto. Então, a gente vai ver os principais portos de lá da África e os que eles desembarcaram aqui no Brasil. Bora lá. Então, ó, lá tinha os portos aí de Cabo Verde, Bissau, São Jorge da Mina, que a gente já viu, ajudar Lagos, São Tomé, Cabinada, São Tomé, de novo, né, Luanda, Benguela e Moçambique. Então, eles desembarcavam aqui em Belém, né, no Pará, em São Luís, no Maranhão, em Recife, aqui em Pernambuco, em Salvador, na Bahia e no Rio de Janeiro. Então, esses eram... Perdão, gente. Esses eram os principais portos que eles saíam de lá da África e desembarcavam aqui no Brasil. Então, no jogo rápido tem assim. Observe o mapa acima e responda as questões. Na letra A tem. Os indivíduos escravizados em Moçambique desembarcavam em que porto na colônia? Então, vocês vão seguir a setinha aqui em Moçambique, segue ela e vê aqui onde eles desembarcavam. Na letra B tem. Os indivíduos escravizados que saíam da feitoreia de São Jorge da Mina eram trazidos para as quais portos no Brasil? Dois portos, tá? Então, aqui, ó, São Jorge da Mina. Vocês vão ver. Cadê aqui, ó? São Jorge da Mina. Duas setinhas seguem. Então, vocês vão ver quais são e vão escrever aí. Na página 15 tem. Chegada à colônia portuguesa. Bora lá. Chegando à colônia, quando eles chegavam aqui, né? Os africanos, na condição de escravos, eram levados a mercados. Eu ia dizer marcados. Eram levados e marcados, gente. Isso sim. Isso mesmo. Eles eram marcados como animais. Com ferro quente. Eles eram marcados em alguma parte do corpo. Geralmente, era no braço. Essa parte marcada aqui. Como se fosse uma vacina que eles tomavam. Mas era aquela marca ali. Era a marca pertencente ao seu senhor. Então, nesses locais, eles eram expostos para que fossem vendidos. Lembra que a tia já fez várias simulações que eles ficavam ali expostos como se fossem uma mercadoria. Então, vê, gente, que triste a pessoa, né? Você ali sendo exposto como se fosse uma mercadoria, sem poder falar nada, sem poder reagir. Porque tá ali, né? O cercado de pessoas. Então, era muito triste a situação dos escravos. Bora lá. É importante perceber que ser exposto para ser vendido como uma mercadoria é uma ação que caracteriza o tratamento cruel a que os escravizados eram submetidos na colônia. Com certeza. Era cruel essa maneira, gente. A gente vai numa loja, escolheu uma roupa, a gente pega na roupa, né? A gente, ai, que linda! Pega ali naquela mercadoria. Imagina você ali como ser humano, tá sendo ali, né? Porque eles eram todo olhado, o corpo todo, boca, cabelos, mandava virar para eles olharem. Era muito triste, gente, a situação desses escravos. Então, os mercados de escravos localizavam-se principalmente nas regiões litorâneas da colônia. Sempre ali perto de algum porto. Então, era assim que os mercados, era ali onde os mercados se localizavam. Perto dos portos, por quê? Porque quando desembarcavam ali os navios, desembarcavam já eram levados imediatamente para aqueles mercados. Bora lá. Mais ou menos próximo das áreas de desembarque. Os compradores examinavam os escravizados e depois da compra, levavam-nos ao local de trabalho. Que poderia ser nas cidades, nas fazendas de cana-de-açúcar ou em regiões de mineração, por exemplo. Como eles tinham experiência lá na África em mineração, também em lavouras era para lá que eles iam, eles eram levados. Poderia ser no campo ou na cidade. Então, aqui tem duas imagens, tá? Do pintor. Uma, a primeira imagem do pintor Juan Maurice Rugendas, que está aí, ó, desembarque. Foi uma tela pintada em 1835. Essa obra mostra a chegada de escravos nas regiões litorâneas do Brasil colonial. Então, ó, a primeira imagem. Observa aí no livrinho de vocês. A segunda é Boutique de la Rue do Valongo. O Mercado da Rua Valongo, também de outro artista, Jean-Baptiste Debré, foi pintada aí em 1835. Então, essa obra retrata um dos maiores mercados de escravos do período colonial no Rio de Janeiro. Então, ó, aqui, se vocês observarem, estão os senhores. Estão vendo aqui em pé. Ao lado aí, os escravos, né, sentados. Se vocês observarem, até uma rodinha aí de crianças, né, brincando inocentemente, sem saber, né? Porque estão ali brincando, mas o destino vai pertencer a um senhor, né? Muito triste essas fotos, né, gente? É muito triste. Eu fico pensando que, assim, agradecendo, né? Eu, como negra, me orgulho da minha cor, né, da minha origem, de não ter nascido nessa época. A gente, hoje em dia, sem ter escravidão, a gente já sofre, já passa por tantas coisas, né? Por racismo, preconceito, tantas coisas a gente passa e a gente acha ruim. Imagine eles que perdiam a liberdade, eram castigados, eram acorrentados. Meu Deus do céu, não quero nem pensar. Então, um jogo rápido tem assim. As duas imagens desta página mostram momentos da chegada dos africanos escravizados na colônia. Elas foram feitas por artistas europeus no século XIX. Na letra A tem, que momento foi representado na primeira imagem dessa página? Foi o desembarque aí de quê? De homens e mulheres, né, africanos, quando chegaram aqui à nossa colônia. Então, vocês vão colocar aí, né? Eles saíam dos navios tumbeiros ou navios negreiros, desembarcavam aí nos portos. Dos portos, eles eram levados aos mercados, depois vendidos. E aí sim, eles iam ou para as lavouras de cana-de-açúcar, ou para a mineração, ou até mesmo para as fazendas aí dos senhores, né? Na letra B tem, que momento foi representado na segunda imagem dessa página? Como você chegou a essa conclusão? Então, aí, eles estão no mercado. Então, nesse mercado aí, eles estão sendo o quê? Eles estão ficando ali, ó, né? Eles estão sendo expostos à venda, gente. Olha pra aí, estão sendo expostos aí à venda. Isso aí é um mercado, né? O maior mercado aí do Rio de Janeiro. Então, eles estavam ali sendo, né, expostos para a venda. Então, triste realidade, né? Mas era isso que acontecia. Na página 16, tá falando aí um pouquinho dos trabalhos dos africanos escravizados na colônia. Então, eles trabalhavam em toda parte e em diversas atividades. Todas as atividades, gente, eram feitas pelos escravos. Os senhores e senhoras não faziam nada. Até o filho, quando a senhora tinha, né? Ela, pra não ficar com os seios caídos, pra não... Ai, não! Eram os escravos, os filhos dos senhores eram amamentados pelas escravas, pelas amas de leite, como eram conhecidos. Conhecidos. Bora lá, bora lá. Trabalhavam nas plantações de cana de açúcar e nos engenhos. Realizavam quase todas as etapas da produção do açúcar. Nas fazendas, podiam trabalhar também como pedreiros, macineiros e ferreiros. Além da produção açucareira, os escravos trabalhavam na mineração, ou seja, na extração do ouro e do diamante, ao longo do século XVIII. Nas cidades, o leque de atividades exercidas pelos escravizados aumentava ainda mais. Os escravos de ganho, por exemplo, trabalhavam com diversas atividades e tinham de repassar parte do dinheiro que ganhavam para seu senhor. Entre essas atividades estavam os trabalhos como sapateiros, barbeiros, vendedores, ambulantes, ferreiros e alfaiatos, por exemplo. Por que escravos de ganho? Eles trabalhavam para os seus senhores, mas passavam o dia todo trabalhando. Se fosse na mineração, passavam o dia todo com os pés dentro d'água, para ali na mineração, no recolhimento de ouro, de diamantes. Então, parte do que eles achavam, do que eles conseguiam, do que eles vendiam, eram dadas ao seu senhor como forma de pagamento e ele ficava com a metade ou com a menor parte. Sempre era assim, por isso que eles eram chamados de escravos de ganho. Aqui temos duas fotos. A primeira foto do engenho de açúcar, onde os escravos trabalharam e muito. E o outro de barbeiros ambulantes. Eles faziam aí, né? Trabalhavam como barbeiros também. Aqui nos engenhos, quase todo o processo do açúcar era feito pelos escravos. Eles plantavam a cana, eles colhiam, levavam para o engenho, tinha moenda e todo aquele processo, o ensacamento do açúcar, tudo era feito pelos escravos. Na página 17 tem, as imagens dessa página e da página anterior mostram alguns exemplos de atividades de trabalho exercidas pelos escravos... Eita, tia! Exercidas pelos africanos escravizados na colônia. Observe-as. Então, aqui, ó, tem calceteiros. É uma tela aí de Jean-Baptiste de Bré, aquela sobre papel, né? Então, foi pintada aí em 1824. A outra aí tem mineradores. Eram aqui nessas minas que eles trabalhavam muitas vezes, passavam o dia todo aí, né? Tirando pedra, tirando essas roxas com os pés na água. Também é do artista Juan Maurice Rugendas. E o de baixo tem sapataria, também de Jean-Baptiste de Bré, em 1835. Estão vendo aí? E se vocês observarem, né? Tem um senhor aí que ele tá chicoteando, né? O escravo, eu acho que ele fez algo de errado. E ele tá aí chicoteando. Muito triste. Bora lá. Tia vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente responde as páginas 18, 19 e 20 pra encerrarmos essa unidade, tá, gente? Então, pra vocês, vai ficar só o jogo rápido da página 14 e o da página 15 pra vocês realizarem. Beijos, meus amores. E até a próxima aula.